Música Caiapó, um lugar Um lugar antigo, Caiapó Nós estamos fazendo nossa tradição, festa dança para mostrar nosso filho para nosso neto e para usar como a gente antigamente usa nossa cultura então até agora nós estamos usando ainda festa de homem, nós usa, rapa cabelo festa de milho, nós rapa cabelo agora tem festa de manhã é outro tipo de festa então assim que nós usa tradição, rapa cabelo Música Música Falar Caiapó pra mim é um prazer Música É como se você estivesse junto englobado lá na comunidade mesmo e facilita demais é muito bom Música Aqui eles têm a crença deles acreditam muito na medicina naturalista a medicina tradicional deles que eles consultam com o pajé Antigamente não existia a saúde indígena eles viviam dentro do mato e também não tem o contato assim com os brancos e não sabia o que era a saúde indígena eles se tratavam com remédio caseiro adoecer ele usa remédio do mato Música Isso aí já vem há mais de 500 anos que isso existe Nós que temos adequado a cultura deles não eles adequados a nossa cultura O que está acontecendo? A esperança nossa melhorar muito mais ainda daqui pra frente não é só aqui não em todos os lugares em qualquer indignia também no Brasil que seja assim para os nossos parentes Música Música